Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar qual a melhor ração do Brasil segundo o teste de laboratório feito pela Proteste, uma associação de defesa do consumidor. A família Proteste pegou 11 marcas famosas de ração e levou no laboratório. Sabe aquele sonho que todos nós temos? Vamos analisar a ração à luz do laboratório da ciência para ver se o rótulo é realmente verdadeiro, para ver se os níveis fecham com a análise laboratorial, entre outras coisas, foi o que a Proteste fez. E ela pegou 11 marcas famosas. E nesse vídeo eu vou te falar qual foi a melhor ração considerada por ela. Entretanto, essa ração tem um defeito. Ela também foi reprovada num item. Aí tu vê que a coisa não está fácil para nenhuma marca. E para o consumidor, menos ainda na hora de escolher uma boa ração. Aproveita e me diz, qual o nome do teu cachorro e qual a ração que ele está comendo hoje? Comenta aqui. Já compartilha esse vídeo com todo mundo que sabe que tem um cachorro. Deixa aquele like, a gente não é patrocinado. O teu like é importante. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando. E não deixa de ver o teste completo da Proteste aqui nesse vídeo. Então, família, a Proteste, que é uma associação de defesa do consumidor independente, ela pegou 11 marcas famosas de rações. Então, ela pegou rações como grão cruxóice, pedigree, golden fórmula, bauau, alpo, carnina, dog shaw, balance, speed dog, champ, oial canã. E ela levou num laboratório credenciado pelo mapa. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, é um laboratório credenciado. Ele tem credibilidade. E usou a metodologia dos padrões nutricionais da Fediaf. Hoje, praticamente, as indústrias do mundo todo se orientam pelo Fediaf. Ela nos mostrou até os lotes das rações que ela usou, como tu pode conferir aqui. Mas, professor, fala logo qual foi a ração que foi considerada a top de linha melhor no teste, segundo a Proteste. Família, foi a Royal Canin. Ela demonstrou, comparando as outras rações que foram testadas, a melhor qualidade nutricional. Muita gente diz, a Royal Canin, professor, é só marketing, é cara e é ruim. Outros dizem, não, eu gosto da Royal Canin porque realmente ela é muito boa. A minha opinião, muito antes desse teste, é que a Royal Canin é, sim, uma das grandes empresas do mundo pet e fabrica excelentes rações. E rações que seguem um alto padrão de qualidade. Então, é difícil tu ver variação. Ora, a Royal Canin tá boa, ora, tá ruim. Não, ela tá sempre boa. Então, eu já dizia há muito tempo e, querendo ou não, a análise laboratorial só confirmou o que a gente sabia na prática. Mas, professor, ela é perfeita. Nada é perfeito nesse mundo, né, família? Muito menos a ração. Ela foi reprovada num quesito. Sério, professor? Seríssimo. Tem um item do teste que é a veracidade do nível de garantia. Pra ver se o que o rótulo diz com o exame laboratorial. No rótulo da Royal Canin, segundo o proteste, ela tinha 5,8% de cinzas. No teste de laboratório, ela tem, na verdade, 7,24. Então, nesse ponto, o rótulo da Royal Canin não foi fidedigno com o teste. Não fechou. Mas é preocupante? Não é preocupante. Porque o limite é até 12% de cinza pra não ter problema pro cachorro. Então, ela mesmo não passando nesse ponto, ela foi aprovada. Ela não prejudica o cachorro. Agora, me conta. Tu já deu a Royal Canin pro teu cão? Gostou, não gostou? Comenta aqui pra gente. Já compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que dá a Royal Canin. Com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Deixa aquele like pra mim poder trazer sempre vídeos pra te ajudar, porque a gente não é patrocinado. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.